Olha, aqui em Três Lagoas, um homem tentou usar o nome do próprio irmão pra escapar da prisão. Mas não teve jeito, né? A polícia tá ligada, a polícia sabe do que... Quando se trata, ela dá o traque... Aliás, ela sabe quando se trata de um suspeito, né? Já é conhecido. E quando dá o traque, é o traque certeiro. Quem traz informações pra gente da casinha desse homem de 43 anos que acabou caindo é a nossa querida patrulheira, ela, da Oliveira. Vai lá, minha querida. Bom dia. Olá, Rude. Bom dia a você. Bom dia a toda audiência do TVC agora. Pois é, tentou usar o nome do irmão aí pra fugir da polícia, mas não teve jeito. Como você disse, ele já havia se complicado em outras ocasiões aqui na cidade por falsidade ideológica, por tentar utilizar o nome do irmão. Eu já vi, inclusive, no passado, sido preso por isso, Rude. Mas dessa vez não teve jeito. A polícia estava fazendo diligências nos bairros aqui de Três Lagoas e como a gente sempre destaca aqui no TVC agora, a polícia sabe identificar muito bem o nervosismo de uma pessoa suspeita. E quando isso acontece, o que a polícia faz? Ela aborda a pessoa justamente pra fazer uma investigação, algumas perguntas, né? E rapidamente a polícia identificou que havia um mandado de prisão contra este homem de 43 anos. Ele foi conduzido para a delegacia e o final do cumprimento deste mandato está agendado nos sistemas policiais para o dia 4 de outubro do ano de 2019. Tem um longo período aí pela frente para cumprir pena, viu? Até entrei em contato com o 2º Batalhão da Polícia Militar para saber se era possível ter mais detalhes do crime que ele havia cometido, mas até o momento não tivemos informações, bem como não tivemos informações até o momento do bairro em que este homem de 43 anos foi encontrado. E nós temos a imagem da polícia no momento fazendo esta abordagem e conduzindo este homem de 43 anos para a delegacia para retomar o cumprimento da sua pena até o ano de 2029, né? Cumpre é cometer o crime, Rude, não tem jeito, né? Tem que cumprir. A gente responde pelo certo, a gente responde pelo errado. Então, se essa é a determinação da justiça, que se cumpra e que aprenda, né? Para que no futuro, uma possível ressocialização aí na sociedade, aprenda e não volte a cometer novos crimes. Eu volto com você aí no estúdio.